Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Nós já temos uma nova líder em visualizações no mundo. Sim, é mais uma série coreana. E neste vídeo eu vou te contar mais sobre a produção da Netflix All of Us Are Dead. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. E neste vídeo nós vamos saber mais sobre a produção da Netflix All of Us Are Dead. A série, até o momento de que esse vídeo foi para o ar aqui no YouTube e no Instagram, ela tem sido a série mais assistida tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos na Netflix. Ou seja, é grande potencial para se tornar um grande fenômeno como foi a sua vizinha de país, a Round 6 também da Coreia do Sul. A série foi inspirada em quadrinhos digitais chamado Now at Our School, lançado em 2009. Daí aqui a gente acompanha a infecção de um vírus zumbi numa escola. Ou seja, os adolescentes são infectados por um vírus zumbi. E daí eles precisam lidar com a sobrevivência ali dentro da escola para que isso não se espalhe para o restante do mundo. Até porque eles não sabem como está isso, essa situação, no restante da cidade, quem dirá, do mundo. Já nos primeiros trailers de divulgação a gente já se depara com cenas bastante frenéticas de ação. Uma fotografia excelente, um figurino muito bem elaborado e o que mais nos surpreendeu, mortos-vivos, ou seja, os zumbis extremamente violentos. Para quem acompanha os K-drama, ou seja, as produções coreanas, já deve ter visto um rosto conhecido aqui na série, que também já ganhou notoriedade em outra série que ficou bastante famosa aqui no Brasil e no mundo. Eu estou falando da série Round 6 e da atriz Li Yumi. Ela fez um personagem bastante marcante em Round 6 e aqui, novamente, ela está marcando presença nesta série. Será ela a galinha dos ovos de ouro da Netflix? Será ela que está dando sorte para essas produções fazerem bastante sucesso com o público? Só o tempo dirá. Como eu estava falando no início do vídeo, a série já é uma das mais assistidas na Netflix, no Brasil e nos Estados Unidos, com potencial para chegar e ser sucesso também em outros países. Tudo indica que ela pode se tornar, sim, uma nova Round 6. Se vai se tornar a mais assistida das mais assistidas, ainda não sabemos. Mas ela está com potencial pelo que ela vem apresentando na audiência. E também em sites que avaliam as críticas, como Rotten Tomatoes, ela está com 100% de aprovação da crítica especializada e com 85% de aprovação da audiência. Ou seja, ela está com uma boa pontuação, com grande potencial para se tornar um grande fenômeno no... Sim! Por que ela está se destacando tanto? Talvez por conta de ser uma produção que envolva sobrevivência, envolva ataque zumbi, apocalipse zumbi. A gente já sabe que essa fórmula tem feito sucesso na TV e no cinema há muito tempo. Uma grande prova que tem aí é The Walking Dead. Entre seus altos e baixos, ela, sim, é uma das grandes produções da temática que está ainda em ascensão. Prova disso é suas 11 temporadas e seus milhares de spin-offs que deixaram o universo The Walking Dead gigante. E talvez por isso que a série da Netflix está também ganhando grande notoriedade. E também pela temática série adolescente, apocalipse zumbi, cenas frenéticas de ação, boas atuações, trilha sonora impecável. E tudo isso é um combo que só pode trazer sucesso e por isso estar dando certo. O criador da série contou em entrevistas por que ele quis fazer essa temática do apocalipse zumbi em meio a adolescentes numa escola. Ele disse que ele quis fazer um paralelo sobre como a vida adulta afeta os jovens. É aquele processo de amadurecimento que a gente precisa ter quando a gente sai da adolescência e entra na vida adulta. Ou seja, ali quando eles estão lidando com ataques zumbis, lutando pela sobrevivência, eles não podem mais pensar só neles mesmos. Eles têm que pensar no todo, ou seja, nos sobreviventes que estão ali junto com eles. É mais ou menos esse processo que eles precisam passar na vida. Não pensar apenas no eu e pensar sim no coletivo. All of Us Are Dead conta com 12 episódios, está disponível na Netflix. E conforme eu vim falando no decorrer desse vídeo, se continuar seguindo os mesmos passos que Round 6, é sim, a chance tem grandes séries que se tornaram um grande fenômeno dentro da plataforma e também conquistaram a sua segunda temporada. Por enquanto ainda não temos nenhuma informação precisa sobre isso, mas tudo indica que possa acontecer sim. E você, já assistiu a série? Conta aqui o que você achou dela. Você acha que tem potencial para se tornar uma nova Round 6? Não deixe de comentar aqui. Também não esquece de passar lá no Instagram, segue lá, interage lá com a gente. E também deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e nos vemos em breve no próximo vídeo.